Ora, bom dia meus amigos, vou falar sobre a entrevista que o Dr. Alexandre Guerreiro deu à Curiacs TV e também me pediram para falar sobre a questão, novamente, do que aconteceu no São Luís, ou cerca da senhora trans, ou senhor trans, não sei como é que identifico a pessoa, que invade o palco e que forçou a substituição de um ator por um outro ator barra atriz trans. Até me deu a cabeça com esta confissão toda. Primeiramente, como vou falar também do Peterson no fim, livro para este vídeo de 1970, Conjunções Misteriosas de Carl Gustav Jung, tenho aqui no telemóvel, o epílogo, páginas 554 a 556, Carlos Gustav Jung, Conjunções Misteriosas, 1970, esta é a outra secção. Há aqui a notícia, eu não posso falar disto, cancelam, bloqueiam, concordo com o Zé Manuel Fernandes, muita gente ficou incomodada com esta confissão toda, mas não se pode dizer nada, porque se nós não concordarmos com a dinâmica da comunidade LGBT e do registro trans, somos transfóbicos. Não é respeitar, temos que concordar. Pai, não concordo. Acho isto um perfeito disparato. Mas enfim, falámos com Maria João Vaz, a atriz trans que ficou com o papel na peça de São Luís. O homem foi despedido e teve que ser uma pessoa trans a fazer o papel. Se isto não é discriminação positiva, não sei o que é. Antes havia discriminação negativa, agora é discriminação positiva. Onde é que isso é a igualdade? É pá, por amor de Deus. Parece que esta pessoa, Maria João Vaz, eu não fazia a mínima ideia, tornou-se conhecida dos portugueses nos anos 90, quando interpretou o pastor do Tôxim. Tornou-se conhecida, eu lembro do pastor, vejam bem. Tornou-se conhecida dos portugueses nos anos 90, quando interpretou o pastor do Tôxim. Lembram-se, realmente era a minha piada. O que é que eu posso dizer aqui? Há uma coerência entre o sujeito e o verbo predicado, complemento direto e indireto? É pá, não posso dizer nada. Porque senão estou a discriminar. Estou a discriminar aonde? Então, mas esta pessoa, é o pastor ou é a pastora? Maria João Vaz, o nome da pessoa. Ok. Sim, senhor. E como é que se chamava esta pessoa antes? Vou ver no final do artigo. Parece que, diz aqui a notícia, tem sido um dos temas mais discutidos na opinião pública nos últimos dias. A invasão do palco e interrupção da peça Tudo Sobre a Minha-Mãe, que ocorreu no Teatro São Luís em Lisboa, na quinta-feira passada. Laçou para o espaço público uma discussão sobre a inclusão e representatividade trans no meio artístico dos autores. Caio da Brasil, atriz e performant trans, não, do que eu julgo saber, esta senhora não é só atriz e performant trans. Eu vi o que a senhora disse quando foi ao palco. Atenção, não era só isto. Também disse que fazia outras coisas. Mas as notícias não referem isso. Mas se eu diga uma coisa, eu sou transfóbico. Pronto, ok. Subiu-se Minua para o palco e caracterizou o trabalho de André Patricio como trans-fake. Ou seja, não há possibilidade de usarem palavras portuguesas. Porquê é que é trans-fake? Porquê que não dizem falso trans ou falso registro transformativo ou falso registro transgénero? Porquê que tem que ser anglicismo? Não sabem falar português estas pessoas. Ou seja, criticou o fato de um ator cisgénero interpretar uma personagem transgénero, alocando que as pessoas trans têm dificuldades em aceder a trabalhos na área da representação e apontando para as discriminações diárias de que sofrem na sociedade. Nota-se? Eu vou todo novo para o trabalho dizendo que não é outros direitos. Foi o que aconteceu. A pessoa foi toda nova quase para o palco. Pronto, tem algum papel. É uma pessoa trans, ao que parece. Que foi o tal pastor que agora é pastora. Ah não, agora é atora. Ou atriz. Não se pode dizer atora. Tem que ser atriz. Ou tem que ser atora. Para dizer o feminino. Que antes era masculino. Não é atriz. É um registro cisgénero. Não é transgénero. É para que dizer. Estão a gozar com as pessoas. Com a semântica. Quer dizer. Vão lá gozar com o que me fez as orelhas. Para bolas. Bem. A notícia é muito longa. Até para ir para o ninho. 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 E... Só disparate. 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 Que mal é que eu fiz a Deus. E então... Bem. Mas é de uma... Bem. Isto é uma tese de doutoramento. Pronto. Ah. Pronto. Aqui diz que... A trajetória de Maria João Vaz. A tal... A atriz... Que era ator. O processo de transição deu-se muito tarde na casa dos 50 anos. Ou seja. O tornou-se... Outra pessoa... Na casa dos 50 anos. E iniciou-se em 2018. Ok. Maria João Vaz. Mas como é que se chamava antes? Está bem. A partir de agora os senhores vão-me chamar primeiro-ministro. Eu, a partir de agora... Os senhores, cada vez que me chamarem... Não me chamam Carlos nem professor. Estratam-me por senhor primeiro-ministro. É a minha transição. Este senhor fez a transição... Em 2020... Em 2018. A partir de agora os senhores vão-me sempre... Vão-se sempre dirigir à minha pessoa como senhor primeiro-ministro. É a minha... Identifico-me assim. Pode ser ou não? Pode ser? Ou isto também é... Fobia à política. Isto deve ser o primeiro-ministro fobia. Bem, eu vou falar do senhor... Doutor Alexandre Guerreiro. Porque senão eu sou cancelado. Isto já está aí tanto, tanto, tanto. Não se pode dizer nada. Temos que... É que eu não consigo perceber quem ele é a pessoa. Diz que é a história de Maria João Vaz. Sim, mas... Mas tornou-se Maria João Vaz em 2018. Pronto, eu sou o primeiro-ministro a partir de hoje. Está bem? Mas... Vamos chamar... Não me chamem António Costa. Chamem-me... Cavaco Silva. Pronto. Pode ser? Esse eu gosto. Cavaco Silva... Avião Napoleão III, não é? Cavaco Silva II. Pronto. Chamam-me primeiro-ministro, Cavaco Silva II. A partir de hoje. Não... Mas não sei quem é a pessoa. Quer dizer... Diz que... Iniciou o processo de transição em 2018. E chama-se agora Maria João Vaz. Era o pastor a TLSL. Pronto, está bem. Bem... Não tenho paciência para isto. Doutor Alexandre Guerreiro, no Curiacos, muito bem, disse que há muita falsa informação. Vocês sabem que eu gosto muito dele. Já sei que o senhor do Putin vai reagir. E outros afins. Eu gosto muito do doutor Alexandre Guerreiro. Concordo-se ou não se concordo. Eu sou para o NATO, como vocês sabem. Sou para os Estados Unidos. Concordo que há muita história mal contada acerca do Presidente Biden e do filho de Joe Biden com relações muito complicadas com a Ucrânia e empresas de petróleo, faz isto e aquilo e o outro. Ou seja, eu acho que a verdade estará no meio termo. Entre a versão russa pura e a versão norte-americana pura. Eu prefiro os americanos, como vocês sabem, mas sou incapaz. Eu não sabia a história da Ucrânia, os problemas gravíssimos, algumas dinâmicas, mas enfim. Eu não conheço o registro político ucraniano como a doutora Alexandre Guerreiro conhece. Mas realmente, a única coisa, e por isso é que eu falo sempre tão bem do Alexandre Guerreiro, a única coisa que eu quero nesta história com a Rússia é que não só estressisse por completo um dos mais importantes atores políticos de sempre, pelo menos na história recente do Ocidente. Pelo menos porque a Rússia é um império e nós temos que ter muito cuidado com eles e eu realmente concordo com o doutor Alexandre Guerreiro que eu sempre... E o meu pai tinha simpatia pela União Soviética. Eu lembro perfeitamente que nos 12, 13 anos houve uma altura que o meu pai queria ir para lá. Porque o meu pai, como vocês sabem, vem desse registro, não é? O meu avô era comunista daqueles mesmo, dos quase gostados. Daí ter morrido no Tarrafalgo, nas condições que se conhece. E o meu pai, eu não sei bem a relação que ele tinha com o Partido Comunista Soviético. Eu sei que ele tinha uma grande facilidade de entrar na União Soviética, na altura que era dura, devido à profissão que tinha. Mas eu até hoje não sei as relações que ele tinha com o Partido Comunista Soviético. Mas uma coisa eu sei, ele falava russo, ele tinha simpatia pela União Soviética e eu fui talvez um dos poucos jovens que não fui cilindrado com a propaganda anti-soviética quando era jovem. O meu pai falava do KPGB sempre com uma grande fantasia de que eram os maiores. E os russos, os soviéticos, eu tinha muita fotografia do meu pai junto aos monumentos. Os chinos, os metagrandos, o Kramer, aquelas coisas todas que existem em Moscouvo, em São Petersburgo e por aí adiante. E nunca, o meu pai morreu quando era muito novo, como vocês sabem, por isso eu nunca soube bem o que é que havia ali, qual era a história do meu pai com Moscouvo. Não creio que houvesse ali grande filiação ideológica porque senão tinha havido alguns dinheiros trocados. Não me parece que isso tenha existido, infelizmente, do ponto de vista lícito, como é evidente. É ilícito, não creio mesmo. Se não, tinha sido provavelmente detido, que naquele tempo estava em abelha. Por isso eu não tive a lavagem cerebral típica de quem no Ocidente cresceu nos anos 70, 80 e 90, que os soviéticos e depois os russos são umas bestas. Talvez por isso eu seja simpático com eles. Talvez por isso eu sempre tive algum fascínio pela União Soviética, vou ser sincero, e pela Rússia dos dias 2. Mas, apesar de ser completamente anticomunista, ser completamente pró-americano e ser completamente pró-NATO, entre os americanos e os russos eu escolho os americanos, entre a NATO e o antigo pacto de Varsóvia eu sempre escolhi a NATO, mas reconheço que tem que haver sempre canais de comunicação com os russos. Nem que seja uma pessoa chamada a Doutor Alexandre Correia. Vamos ao Peterson. Este vídeo já vai longo, mas eu tive 3 dias sem falar, não é? Agora estou com a pisolada toda. Esta reflexão do Peterson é a última que o professor Muitaio Ribeiro colocou no seu par no Facebook. Estas reflexões dão-me grande prazer porque eu debito matéria, como sabem. Parece que a Doutora Raquel Varela já me está a imitar a bebida garrafa, mas enfim. Esta é a 58, sempre colocadas pelo professor Muitaio Ribeiro. Estas reflexões do Peterson na sua página no Facebook. Cede aí, Jordan Peterson, 12 regras para a vida. O que nos une. 58. Todas as pessoas têm defeitos profundos. Temos de ajudar as crianças a ser virtuosas, responsáveis, despertas, capazes de partilhar, capazes de cuidar de si e dos outros e de prosperar durante esse processo. Porque acharíamos aceitável fazer menos do que isso por nós. Jordan Peterson, 2019, 12 regras para a vida. O antídoto para o caos, Lisboa, Ludo do Papel, página 94. Eu já vos disse aqui muitas vezes que faço Karatê há muitos anos e gosto muito daquilo. Vocês sabem quem são as pessoas que mais hoje em dia se vê no Karatê deste lado do mundo, completamente contaminado, nas regiões onde eu moro pelo movimento woke? As crianças. As crianças têm uma falta de disciplina imensa. 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 Principalmente as raparigas. Imensa. E é a geração Playstation, é os telemóveis, as tablets e os computadores. E os pais desesperados, provavelmente culturas mais tradicionais. A cultura mais asiática é muito tradicional ainda e fica horrorizada com o movimento woke. Manda os miúdos para o Karatê. Para nós lhes darmos disciplina pela força. E é. Hoje em dia o pessoal não respeita a força da lei, a força da razão. Só respeitam a razão da força e a lei da força. Infelizmente. É preferível a força da lei em vez da lei da força, como é evidente. É preferível a força da razão em vez da razão da força. Mas o que o Peterson dá a entender aqui é que hoje em dia as pessoas estão de tal forma, como eu iniciei a reflexão de hoje acerca do registro trans, que não se pode dizer absolutamente nada. Vamos ver o que é que eles vão dizer deste filho. Não se pode dizer nada. Eu não concordo com a dinâmica trans. Mas tenho respeito. Não sabe de si. Não concordo. Acho que é uma discriminação positiva às droides. Ou seja, se um senhor é despedido por não ser trans. Ah, mas o que é isto? Então o homem foi despedido de peça de teatro por não ser trans. Então, mas agora o que é isto? Ah, mas eu agora sou despedido por não ser heterossexual, por não ser homossexual, por não ser heterossexual. Agora tem que ser isto aqui da Clodo para representar um papel numa peça de teatro. Se isto não é discriminação positiva, se os senhores do YouTube e outras pessoas afins têm o azar de me dizer Ah, o senhor está a discriminar. Desculpa! Quem está a discriminar são os senhores. Eu só estou aqui a descrever os factos. Atenção! Ninguém está aqui a dizer que a comunidade trans não tem os seus direitos. Mas isto é de uma discriminação positiva a esteroides. Mas enfim, por isso, para concluir, o que o Peterson está aqui a dizer é que, hoje em dia, como existe esta enorme tenho que referir as minhas palavras esta enorme variedade de dinâmicas identitárias as crianças estão completamente perdidas. Completamente perdidas. e os pais não têm autoridade porque é tudo politicamente incorreto é tudo há um policiamento da linguagem tremendo há uma semântica blindada em que tem que ser tudo de acordo com a comunidade LGBT de acordo com o feminismo de acordo com o Black Lives Matter de acordo com o ativismo ecológico de acordo com o movimento metu ou seja, não se pode discordar podemos discordar se a senhora chama-se democracia podemos discordar não podemos desrespetar que a lei determine X que a ciência diga Y que a filosofia diga Z há vontade agora, se as pessoas falam com respeito como é o meu caso e com argumentos científicos jurídicos e até filosóficos acho que é um bocadinho injusto, para dizer o mínimo que nós não nos possamos pronunciar mas os pais de hoje estão aterrorizados com o que podem dizer às crianças e mandam as crianças para registros de esportos fortes para os miúdos que têm alguma disciplina e alguma liberdade de pensamento e de ação de iluminação então, mas na sua perspectiva vai ficar pior? vai vai ficar pior porque isto estas ideologias são lavagens cerebrais que dão às crianças e os pais estão desesperados vejo isso perfeitamente e o Peterson está a chamar a atenção disso eu vejo que os pais estão desesperados em dar os chamados role models aos miúdos de força de esforço de determinação do bom pai de família que está no código civil português o macho alfa viril forte e determinado não estes registros que hoje em dia estão na moda mas as modas vão e vêm e são a espuma dos dias como é evidente ficamos por aqui partilhe os vídeos subscreva o canal o meu Sr. Conselho Montenegro Dr. Alexandre Guerreiro e também do Miguel Macedo que precisa de voltar à sua força base que eram muitos muitos subscritores e agora tem outro canal que está a começar muito obrigado um abraço